E aí você, gosta de dar dinheiro para sites de skins e gosta também de comprar vários itens a preços absurdos? Então esse anúncio não é pra você, e sim pra você que quer comprar skins a partir de 4 reais. É isso mesmo, você não entendeu errado. Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro. Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista. Acesse agora skinsbaratas.com. Flash Store, skins para todos os bolsos. 3 é pai, 3 é pai. Ó, esse aí vai tremer o chão e você não pode ficar em cima do chão que for tremer. Tá. É o seguinte, esse aqui tem que cair onde que tá... Não tá a sombra. É onde tá tremendo. Cai na cabeça. Ah, é? Ah, não, esse aqui não é pra sombra, é verdade. Fica na sombra, Gal, fica na sombra, Gal, fica na sombra, Gal. Fica na sombra, tem que ir pra sombra. Fica na sombra. Aqui, bicho, cú. Seu cú, cara, seu cú. Caralho! Socorro! Caralho! Caralho! Socorro! Não, não, não. E aí, tá tudo bem aí, Gal? Tá, ah! Ai, meu Deus! Que apelês, hein? Passa aí? Ah, meu cara. Cara, eu não acredito, ué. Tá vendo? Ué, mamou? Nossa, no último segundo, cara. Eu mandei! Esse aqui... É, cê vai entender. Tem que subir lá em cima e quem ficar mais tempo lá em cima vai ganhando. E cê tem um bastão pra empurrar. Esse bastão ele dá um knockout muito longe. Que fácil! Qual que é do jeito? Que isso? Como assim? Cê morreu? Não, tô vivo. Eu vou montando. Cada puta! Para! Ué, cê tá aí? Aí o que cê tem que fazer? Aí eu tenho que subir ali no... Ali no... Negócio amarelo ali. Meu Deus. Empurraram. Ué, mas quando cê morre? Quando acabar o tempo ali em cima e quem tiver menos tempo aqui tá quem tá perdendo falta. Eu tô em último. Ah! Ah é! Vai, 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 gente. Vai, vai, vai. Mas como que cê ganhou? Ah é! Ficando ali em cima no negócio... Negócio amarelo ali, ó. Aquele negócio ali. Caralho! Eu tô entendendo nada! Empurra ali, minha! Empurra! Empurra! Aí, ó. Subi. Meu Deus! Quanto é gente! Vai! Isso! Tô fazendo! Vem! Toma! Toma! Puta precária, velho! É muito difícil, igual. Esse aqui é difícil. Pô, calma aí! Calma aí, Sam! Mas ali, ó. Tá ali quem tá em último, entendeu? Vem! 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 Ah, os últimos tão morrendo, é isso? Eles vão morrer ali, ó. Tá vendo esses últimos que ficam aqui? Tá. É a G3X! É a G3X! É a massa da G3X! É a massa da G3X! É o cabeça de gelo! Não! Nossa! Acho que você morreu! Ai, não tô lá! Estou aqui com isso aqui, jo! O cara me fez SBN! Vem! Não bate não, bate não! Ai, que dito pra falar! Vou te pegar! Toma mais! Porra! Vem cá lá em cima ou não? Um caralho! Toma! Vem aqui! É SBN, caralho! Bora! Tô vivo! 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 É por pouco, entendeu? É só uma hora de tempo que ficou lá em cima! Caralho! No primeiro morreu todo mundo de cara! Esse aqui eu nunca joguei! Ué, o pessoal explica! E aí, clica de aí, mané! Não, não! A de vida é esse? Ué! Vamos dar moralzinho, manão! Eu ganho! Vai gritar! Vai gritar! Vai gritar! Oh! 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 Vai ficar fugindo! Vai ficar fugindo! Eu tô na good! Eu tô na good! Tá na good! Se peitar o trem vai ficar fugindo! Se peitar o trem vai ficar fugido! Se peitar o trem vai ficar fugindo! Tá nele, Vão! O que recarrega, galera? O que recarrega? Caralho! O que recarrega? Não, é mentira! Estou sem bala! Estou sem bala! Não tem facas! Não tem facas! Abrou a bala! Cadê a bala? Calma a bala! Calma a bala! Calma, calma. Ó, nesse aí tem que tá na gude, nesse aí tá na gude, na gude, eita, porra. Não tem mais bala, mas eu tenho soco. Isso aqui é o quê? Mamei, 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 mamei. Mamei, mamei, mamei. Mamei, mamei, mamei. Mamei, mamei, mamei. Cadê? O cara tá... Caralho. Cê tá tomando soco, Altinha. Aê, visou, eu não tô pegando nada, não, viado. Toma, roda. É, eu vou na mão, viado, eu vou na mão, viado. Toma. Aperta aqui, aperta aqui, mano. NOOOOOO! Caralho, que que rolou aqui, rapaziada? Que que tá rolando aqui, rapaziada? Ah, mas ele já drogo bem mais, é porque aquele outro era difícil. Esse aqui é o pega-pega. Quem tá com o pau tem que passar o pau pros outros. Que isso? É. Ó, dois de boa aqui. Caralho, dois de boa, dois de boa. Ó, ó, ele fica vermelho ali. Raigraude, pega o Raigraude. Ó, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, vai se ver. Ó, é esse que abrir a montanha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. É legal ficar mais distante e a voz vai ficar mais baixo, entendeu? Aí os caras de longe, ele brigando, mas que tá só um gritinho. É verdade. Olha aí. Ó. Caralho. Corre, tá vindo. Corre, tá vindo, corre que tá vindo. Corre. Corre que tá vindo. Olha aqui. Ah no douro amanhã. Ah, 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 ah. Nossa! Passaram o pau em túnel. Tchuu, tchuuu, tchuu, tchuu, tchuuu. Tchuuu, tchuuu. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica na gude aqui, fica na gude. Fica na gude. Fica na gude. Fica na gude. Flávio, palma aí, quem vem daqui ó palma. Filha tá! Lہ! É desesperador, cara. Abaixei, abaixei, você esconde aí. Eu te aviso se vier do outro lado. Cai, cai, cai. Tá suave, tá suave. Vem cá, vem cá, vem cá. Só pela direita. Tá vindo um da esquerda agora. Mas não, desistiu, desistiu, desistiu. Eu trouxe alguém pra te ver, tá? Eu trouxe alguém. Toma cuidado. Puta que pariu. Ele foi embora, ele foi embora. Tá suave, a esquerda tá suave. Tá subindo um, mas não é. Pode ficar tranquilo. Esprexar. Calma, calma. Vem cá, vou te pegar não. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave. Não, não. É um segundo, mano. É um segundo. Tá aí, tá aí, velho. Aí você dá bomba de novo. Canalhas. Eles atualizaram. Difference, difference. Oh, oh. Não quero treta, rapaziada. Vamos de boa aqui, de boa. Só uma bilada aí. Ah, não. Ah, o da bomba. De boa, de boa aqui, ó. É uma bomba só? Não sei. Espero que não. Vem cá, por favor. Ué. Aí. Vai dar merda. Eu acho que é uma bomba só. Sai, 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 sai. Ô onda. Nossa, alguém explodiu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, dá pra bomba, rapaz, rapaz. É por dez segundos. Acho que em segundos a bomba, eu acho. Para, para, feio, feio. Nossa, ele te jogou enorme. Nossa, que relaxo. Você vai explodir, você vai explodir. Para, para. Atra... Explodiu. Certeza. Adicionar direito. Ah, é de boa, é de boa aqui. Para, para aqui, para aqui. Ele tá longe, relaxa, ele tá longe. Ah, mano. O cara me empurrou, velho. Eu tava de boa. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre gritando. Calma aí, calma aí. Eu venho na parede aqui. Corre gritando. Fica parado, é a mais, velho. Só se já era, aquele porra. Ah, que porra! Não! Não, só de uma segunda! Não, só de uma segunda! Que tristeza, velho. Ah, eu fiquei, velho. Olha. Esse é... Ah, esse é o que tem que descobrir os caminhos. Quem que vai na frente? Ué, eu tô vivo? Não, rapaz. Diga isso pra genteurerscitary. gonna cair de número. Ordem de número, velho. Ordem de número. Ordem crescente. Ordem crescente aqui. Ordem crescente aqui, velho. Ah, eu fui, eu tô doido! Cé e porra. Roda a papools flat in. Quem vai? Não, ó, rapaziada, vamos organizar aqui, vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar, vamos organizar aqui. Fazer fila, fazer fila, fazer fila. E ele matou dois indo, né? Olha. É onde agora, rapaziada? Esquerda, esquerda, confia. Quem vai vir? Quem vai vir aqui? Ó, ó, esquerda, confia. Ó o outro fingindo que ele descobriu, ó, e falando, ó, quem vai vir agora, né? Quem vai vir, ó? Dá pra ver só a mãozinha. Oi, rapaziada. Tem 37 segundos, tem ninguém que cortou. Que bizarro! Ó! Vai, mano. Tô falando, quer outra? Quer outra, mano? Eu vou dar outra. Gorda demais. Como? Esse cara virou só um ganhando esse daqui, velho. Olha. Dá pra você, se você quiser trocar os flores também, dá pra você criar outro, entendeu? Isso não, o pau não é esse daqui mesmo. Mas o Juki é muito...